Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Eu já vou direto para a nossa análise dos mercados aqui. Bem, hoje o dólar, como a gente pode ver nessa barrinha aqui, eu estou analisando o índice dólar, estava indo muito bem ao longo do dia, subindo, e de repente teve uma forte queda. Até uma pessoa que participa do nosso grupo de WhatsApp, das pessoas que fazem parte do clube do Trader Tranquilão, comentou que o dólar está caindo muito forte e não teve nenhum anúncio no calendário econômico, aparentemente sem razão. Um pouquinho depois a gente viu que nosso querido Donald Trump tinha feito um comentário sobre o aumento das taxas de juros que o Banco Central americano está fazendo. Ele, inclusive, quebrou uma tradição histórica do presidente norte-americano não comentar nada sobre as decisões do Banco Central. Ele até falou, ah, eu sei que geralmente o presidente não fala de decisão do Banco Central, mas eu vou falar assim mesmo, vou falar como um cidadão comum. Ele falou isso, mas, enfim, a gente pode ver aqui até que em, como que em meia hora, olha o que ele fez com o dólar. Nesse pequeno comentáriozinho dele. Mas não dá para a gente saber agora se vai surtir efeito permanente essa fala dele de diminuir o dólar ou não, mas o que a gente sabe é que o índice do dólar ainda está aqui acima dessa resistência passada, que agora virou suporte, né? E, de certa forma, a tendência de alta aqui do dólar ainda está intacta para nós. Não tem motivo para a gente achar que já tem uma reversão iminente ainda. Nos nossos ativos, desculpa, nos nossos ativos, o euro é uma que na vela de hoje aqui estava aqui embaixo, a hora que o nosso querido Trump fez o comentário, o euro subiu bastante. Vou lá no de meia hora só para você ver como é que foi, olha o tanto que o euro subiu aqui de uma vez, tá? Mas não é motivo para a gente desesperar, tá? Nós temos trade aberta vendida no euro, está longe ainda do nosso stop loss e estamos ainda positivos com 1,54, tá? Não vou demorar muito na análise porque eu já fiz análise esses dias todos, enfim. Dólar e ien, próxima ativa aqui também sofreu um impacto no caso aqui do dólar caindo frente ao ien. Ao ien, o ien ainda teve um movimento até um pouco mais forte que o euro, percentualmente falando. Mas nós não estamos dentro desse mercado mais, já estamos fora. Foi a primeira trade nossa, o nosso lucrinho aqui com o dólar e ien já foi para o bolso. Próximo ativo, a libra. A libra é outra que estava lá embaixo, mas você vê que ela não recuperou tanto quanto o euro, né? A libra ainda fechou com uma baixa, nós estamos aqui no caso da libra com lucro de 23 dólares e nós no final do dia agora movemos o stop loss dela para o positivo, tá? Então ela está aqui acima da máxima de hoje, acima da máxima de ontem. O stop loss aqui garantindo um lucrinho para nós de próximo de 1 dólar, correto? Próximo ativo, o dólar australiano, a mesma história. O dólar australiano também tinha caído bastante hoje, tinha ido lá para perto de 0,9% negativo, mas subiu um pouquinho. Vale comentar no dólar australiano como que ontem ele pode ter pegado muita gente de surpresa aí, porque no final do dia de ontem ele fez essa vela aqui, né? Até serviu para ilustrar a coisa do vídeo anterior a esse que você está assistindo agora, que eu falei de pegar velas caindo, de gente tentando achar o fundo, pode ter tido gente falando, ah, olha, o martelo aqui agora vai reverter a tendência, o dólar australiano vai subir. Só que na verdade, no dia de hoje o dólar australiano caiu mais e teria caído mais, fechado quase menos 1% se não fosse esse comentário do Trump. Por fim, o ultimativo aqui que a gente negocia, ah, o dólar australiano a gente está no lucro também, como você está vendo ali, um lucro de 4,73 dólares. O Eurien é um ativo que no vídeo passado eu falei que a gente queria entrar comprado nele, porque teve esse cruzamento, mas eu queria ver alguma correçãozinha dele aqui antes de entrar comprado. Não foi uma forte correção ainda, mas nós entramos comprado, tá? Mais ou menos 5,5% perto do final do dia. Nós entramos, já foram notificados todos que participam do clube do Trader Tranquilão, mais ou menos 5,5%, esse vídeo são 6,5% agora, até subir para o YouTube, esse vídeo deve ir para mais ou menos às 7%, então quem participa do clube do Trader Tranquilão viu aí com mais ou menos 1,5% de antecedência em relação ao YouTube, essa trade que a gente abriu. Eu acho que ele até pode descer um pouquinho, para ser sincero, e mais perto desse nível aqui ou da média de 20 antes de voltar a subir, se ele continuar subindo, mas o nosso Stop Loss aqui no Eurien permite isso, tá? Ele está aqui embaixo, abaixo da média de 20, então o Stop Loss é um pouco de menos de 10 dólares, que no caso ainda dá então menos de 1%, um pouquinho mais de 0,5% de risco da conta, tá? Então dos ativos é isso, estamos em mais uma operação, estamos com 4 operações abertas, queria chamar a atenção como que o Trump pode fazer o tiro sair pela culatra, que fazendo comentários como esse, ele pode acabar fazendo com que o Banco Central americano tenha que aumentar a taxa de juros até mais rápido, dependendo do que ele fizer com a economia com esses comentários dele, tá? Então é bom ele segurar um pouquinho a onda, mas enfim, vamos ver o que ele desenrola aí, ele continua sempre pregando surpresas aí em todo mundo, né? Então é isso aí para o vídeo de hoje, agradeço mais uma vez por você estar acompanhando, se você puder comentar, fale o que você achou da gravação de hoje, hoje eu estou, como eu falei, fazendo, gravando pela primeira vez com um novo microfone, um microfone de lapela, seguindo a sugestão de um colega aí, para tentar diminuir o eco e aumentar a qualidade, espero que você goste, comenta aí falando o que você achou, e no mais é isso, um forte abraço para você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.